A Individual Games tá com um plano parecido com a Xbox Game Pass, que também vale pra Playstation. Você pode fazer plano mensal ou até anual com certos descontos aí. Assim, tendo acesso a vários títulos do console, tendo liberdade de trocar entre um e outro a hora que você quiser. Tem link aí na descrição. Você aí gosta de assistir live, né? Então, mano, segue lá na Twitch, porque agora as lives são só lá. Infelizmente, não tem como ficar fazendo live aqui no YouTube, então a gente tem que se virar com o que tem. Segue lá pra não perder nenhuma. Tem live de segunda a sexta, das 8 às 11. Ou pelo menos até às 11. Sejam bem-vindos a mais um Café Diário. Comecei falando vídeo rouco já. No Café Diário de hoje eu quero conversar com vocês mais uma vez sobre Assassin's Creed Odyssey. Eu tava com isso aqui na cabeça justamente porque a gente vai assistir um vídeo e meio aqui. É porque um deles, eu só quero mostrar pra vocês uma parada, mas ele é muito longo e eu só vou mostrar uns trechinhos. Acontece que saiu um vídeo sobre, mostrando o universo do jogo, mostrando o mapa Grécia. E esse é muito interessante de mostrar os detalhes pra vocês. E apareceu um outro com uma batalha que já apareceu na Gamescom aí já há algumas semanas. Eu vi ao vivo essa gameplay, mas eu quero mostrar pra vocês que ainda não viram. Que é uma batalha contra a Medusa. Muito louco, gente. Vamos aí, vamos ver. Esse vídeo tá no canal da Ubisoft UK, eu acho. Não tenho certeza qual que é. Mas aí, aí a gente já viu várias dessas coisas aí. Mas eles vão mostrar as imagens do mapa com mais detalhe. Dando mais detalhe e informações sobre esse universo em si. NPCs, personagens e tudo mais. Olha quanta gente nessa batalha, né, mano? Eu lembro que há muito tempo atrás a gente nem sonhava em ter tudo isso de NPC lutando com uma inteligência artificial separada. Hoje em dia é tão comum, mas ainda é uma coisa muito legal. Ele tava falando que cada cidade ou estado tem seu próprio exército com seus aliados, tanto com os espartanos quanto com os... Eu não sei como é que se chama a galera de Atena. E pelo que eu sei, você tem opções de escolha de pra que lado você vai acabar lutando, sabe? Pra que lado você vai acabar pendendo. Isso vai gerar guerras em conflitos com o outro exército também. Mas, em primeiro lugar, a guerra da Peloponnesia aconteceu durante o 5º século, que é um momento crucial na história para a nossa civilização. Porque, como o Tuxitides diz, foi o conflito mais importante na Antiquidade, entre o crescimento da democracia e o sistema ancestral da tirânia e da oligarquia. Ali ela explicou pra gente que esse período foi escolhido porque é um período muito importante pra humanidade em si, historicamente falando, né? Porque é onde nasceu a democracia e onde muitos filósofos viveram, sabe? A Grécia Antiga tem muita coisa, muita coisa mesmo relacionada à nossa história. Não tanto à história do universo do jogo, mas a nossa história é muito rica de informações e fatos, né? Coisas que refletem até hoje aí. Uma coisa que eu quero muito ver nesse Assassin's Creed são lugares como esse que a gente acabou de ver, cidades fechadas e não só mapa aberto, sabe? Como foi no Origins. Aqui nessa imagem a gente pode ver que tem muito disso. Pelo menos lembra bastante a estrutura de Alexandria que a gente viu no Origins. em questão de construções de mármore, enfim, casas, etc. E lá no Origins a gente vê mais pequenas fazendas, pequenas aldeias. Tem uma cidade grande, mas o resto é meio que um vasto cenário vazio, sabe? Não que isso seja ruim, afinal de contas é deserto. A gente espera que ele seja vazio. Mas uma coisa que a gente vai ver aqui, que é o principal, em Assassin's Creed Origins a gente viu tudo numa mesma cor. Aqui a gente tem um colorido muito grande. E já nessa imagem a gente já pode ver, tipo, o contraste das construções com as flores, com a plantação, com tudo aqui fica bem legal. Nossa, é grande a cidade ainda, hein? Aí, ó, tá vendo o que eu tô dizendo? Os ambientes com as cores, muito bonito, cara. Ó, ele falou aqui, esse cara falou agora que a Grécia, ela é feita de muitas paisagens rochosas e montanhosas, então... Que isso é legal, porque eles conseguem criar vários tons de camadas, né? Como a gente pode ver aqui, várias montanhas, uma atrás da outra, sabe? E isso deixa a paisagem mais bonita, querendo ou não. Olha aí, ó, mais cidadezinha e tal, no pé da montanha. Bem legal. Por que aquela água ali era vermelha? Se bem que é um filtro, né? Um filtro de imagem que tá rolando aí, não sei se é pra passar o clima, mas olha isso aí, ó, essa água é bem vermelha, cara. E o chão é branco porque é neve, provavelmente, olha lá aqueles troncos lá na frente, provavelmente aquilo ali seja neve, sim. ...de o que vai ter na próxima montanha. O que eu vou conseguir quando eu ir lá? Caralho, olha que paisagem bonita, velho. E muito bem definida a imagem, né? Não é nada cheio de fog e tal, você vê muito longe, velho. Olha que legal. Isso realmente reenforça o sentido de você estar em sua própria odyssey. Para nós, a Grisa precisava ser colorida e muito lusa, porque isso é o que a maioria das pessoas tem em mente quando pensam dessa terra incrível. Nós empurramos a saturação e a cor, bastante, muito no nosso jogo. Ah, eles falaram, ele falou ali agora, que eles aumentaram, eles aumentaram mesmo a saturação e o color correction, né? Eles fizeram um filtro mais cinemático para o jogo em si. E eu acho particularmente isso bem bonito. Olha, debaixo d'água, que da hora, velho. Puta, olha aí, já é um bioma diferente. Eu já até mencionei para vocês que o jogo é dito por ter oito biomas diferentes no jogo. E aí a gente já está vendo uma montanha de gelo. Uma coisa que eu estou achando curiosa, eu vou até aumentar aqui, eu vou dar um zoom para ver isso aí. Aquilo ali é uma espada? Em cima da montanha, no topo da montanha, tem uma pedra com uma espada cravada, olha só. Uma coisa interessante aí para a gameplay em si, deve ser alguma espada foda, alguma quest para pegar aí, etc. Gostei. Isso aí é o trecho que eu falei da medusa, é bem naquela parte ali. Olha que legal, mano, os ambientes diferentes, várias cores diferentes. Um forte, olha o tamanho desse forte aí, cara. Isso vai ser muito legal de pegar tudo no stealth, tá ligado? Olha só, o que ela falou aqui é uma coisa interessante. A gente tem que lembrar que isso aqui se passa em 500 a.C. Então a Grécia é uma cidade muito antiga e teve muita guerra por lá, muita briga por poder, etc. E as pessoas destruíram quase a cidade inteira nessas brigas por poder. A região quase toda e muita coisa que existia naquela época não existe mais e não existe vestígios. Então eles tiveram que fazer muita pesquisa e tiveram que fazer muita reconstrução de cenário para tentar chegar no que era parecido na época. Porque tem coisa que simplesmente não existe. E isso talvez até tenha sido um outro dos pontos que eles escolheram nessa época, porque... Meu caralho. Isso também dá uma liberdade poética grande para eles, porque como não existe muito registro concreto, eles podem inventar certas coisas. Enfim, eu não critico, eu acho até legal. Ah, detalhe, essa mina que está falando aí, ela é historiadora. Eu vi gente elogiando, ah, porque o Soft finalmente contratou uma historiadora para fazer... Mas não, isso desde o primeiro jogo já existem historiadores cuidando dessas partes de design, de roteiro e tudo mais. É por isso que tem uma qualidade tão grande esse lado da série. Então, ela falou aqui que eles colocaram muito da mitologia, da mitologia grega no jogo, porque para eles naquela época era uma religião, né? Não era mitologia, como a gente chama. Não era uma coisa que a gente considere contos de fadas. Eles acreditavam mesmo. Então, tem muitas referências. Inclusive, a gente, acabei de falar, tem até presença de entidades, né? De seres da mitologia grega. Olha que bonita essa estátua, velho. Que bonita essa estátua, velho. Em sua arte, em sua decoração do seu templo. Também, a mitologia foi usada durante aquela época como propaganda política sobre eles. Você sabe, você tem Platôs... Esse sim é o Sócrates. Agora vocês estão vendo ele de verdade. Agora eu acertei. Sócrates. Eu tinha falado no outro vídeo que era aquele tiozinho que eu usei na thumbnail, mas não, é esse aí, ó. Sócrates. E tem outros filósofos, outros matemáticos famosos que viveram nessa época. Hipócrates? Eu não conheço esse cara aí, mas ele... não sei. Cara, ele deu origem à palavra hipócrita? Eu falei rindo, mas eu acho que é isso mesmo. Não sei, me digam aí. Eu não consegui deixar e craftar suas personalidades baseadas nisso. Eu vou fazer o meu melhor com o que você me disse. Boa sorte. Os heróis do passado, as legendas, os mitos, os filósofos, é uma situação incrível cultural para explorar. Cara, tá... Tá muito bonito o mapa, velho. Olha que massa o urso na neve. Bonito, bonito. E agora... Agora eu vou pôr um trechinho aqui do outro vídeo, tá? Não tem muito o que a gente falar sobre esse outro vídeo, mas eu quero pôr para vocês verem um trecho dele. Aqui nesse mapa que você vai encontrar a Medusa, olha só. Essa é a batalha dela. Olha que da hora essa batalha, essa boss battle. ela chama alguns minions, minions, né? Alguns móveis para ajudar ela. Tem ataques especiais, tem HP pra cacete, porque aí... Ela tá no level 50, o personagem também tá no level 50, que é o level máximo do jogo. Agora achei um vídeo que mostra melhor a batalha aqui. Lá tinha muita coisa rolando em volta. Então aqui a gente encontra a Medusa e olha que bonito o design dela, cara. Ela tá muito legal, essas serpentes na cabeça e tal. E aqui rolou uma boss battle muito legal, cara. Com esses poderes dela, com os guerreiros que ela chama, o level dela, ela é forte, ela é difícil de matar, demora. Então, isso me interessou muito, porque boss battles, velho, é um RPG, tá ligado? Ela precisa disso. E como eles puxaram muito a série pro lado do RPG mesmo, é muito importante que eles coloquem também esse lado da fantasia, mesmo que tire os pés da série do chão, ainda tá dentro do contexto da série. Porque o que acontece? O que eles informaram pra gente aqui foi que essa Medusa, ela está guardando uma peça do Éden. Na verdade, a gente até vê depois que ela morre, que ela tava guardando uma peça do Éden que a gente conhece. Então, essas criaturas mitológicas meio que foram inseridas como os seres que os seres da primeira civilização inventaram pra proteger essas relíquias que os seres humanos não deviam ter pego. Então, talvez seja justamente esse o contexto da série Assassin's Creed nessa época, que é quando começaram a surgir as peças do Éden. Quando essas criaturas começaram a serem derrotadas e a raça humana começou a ter acesso a essas peças do Éden. Mas aqui pro final da batalha, a gente já vai ver o lance da peça do Éden que eu falei, quando ela consegue matar finalmente a Medusa. saca só. A maçã do Éden, amigo. Primeira peça do Éden que foi inserida, né? Que deu origem até ao nome peça do Éden. Então, vocês podem até perceber que a Medusa ali, ela basicamente virou um upgrade, virou uma arma, algum poder que a gente vai usar provavelmente dentro do jogo como o RPG. E bom, gente, era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que isso aqui tenha animado algumas pessoas que não estavam muito animadas com o jogo, como eu. Quando eu vi esses vídeos, eles me animaram bastante. Espero que você que não gosta de Assassin's Creed comece a olhar o jogo com outros olhos porque definitivamente ele basicamente deixou de ser Assassin's Creed que todo mundo conhece. Mas, até então eu tava com medo. Depois de ver esses gameplays, essas imagens, eu começo a me sentir ansioso pro mês que vem. Não, outro mês ainda, né? Porque a gente não terminou agosto. Mas, pra outubro quando o jogo vai ser lançado. E com certeza eu vou jogar aqui. Eu já ia jogar gostando, estando empolgado, estando com medo ou não, eu ia jogar de qualquer forma. Enfim, o que vocês acharam dessas informações novas que a gente tem? Deu uma animada? Então é isso, gente. Um beijo na bunda de vocês todos. Até a próxima. Fico por aqui e tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto